Eu sou Admir Rossmann, aqui do Sítio Rossmann, São Sebastião do Meio, Santa Mãe de Atibá, Espírito Santo. Sou produtor de café orgânico já desde 2002, com certificação comprovada, todo anualmente. A diferença entre café convencional e orgânica é que na convencional usa adubos químicos na adubação e no café orgânico usa o composto orgânico. E sua forma de secar geralmente no convencional é utilizando secadores mecânicos funcionando a lenha e já no orgânico a gente usa para secar o café os terreiros suspensos cobertos. E depois que o senhor adotou a produção orgânica de café e a sua propriedade como um todo, como propriedade orgânica, o que mudou na vida da família de vocês? Com certeza mudou a questão da saúde. Dando mais valor à nossa saúde, não precisando de tanto usar mais médicos. E dando também valor à questão da vida, na questão do ar que a gente respira. A gente só não pensa somente na gente, mas em todo o nosso ser em volta. A questão da água, a água é vida. A propriedade hoje tem 40% em mata. Mesmo numa crise hídrica que está se enfrentando aqui, ainda temos um tanto de água. Não temos essa dificuldade aí. Mostrando de fato que é possível viver plenamente com o meio ambiente. Em relação à questão de rentabilidade, o café orgânico, ele é mais rentável? O que o senhor acha? Com certeza, ele dá mais renda sim. Eu posso estar fornecendo inclusive valores, tanto de custo de produção. Lembrando de que há diferenças em termos de mão de obra no orgânico é um pouco maior. Mas que de outro lado, você não gasta tanto com insumos. E se o senhor tivesse que dar alguma dica, alguma sugestão para aquele produtor de café que produz convencional e quer fazer uma transição para o orgânico. O que o senhor orientaria? Eu acho que o primeiro passo é você, produtor, mudar a si mesmo, se conscientizando que é possível uma vida diferente. E aí em seguida buscar tecnologias para isso que hoje são muito mais acessíveis. E aí em seguida buscar tecnologias para o orgânico. E aí em seguida buscar tecnologias para o orgânico. E aí em seguida buscar tecnologias para o orgânico. E aí em seguida buscar tecnologias para o orgânico. E aí em seguida buscar tecnologias para o orgânico. E aí em seguida buscar tecnologias para o orgânico. E aí em seguida buscar tecnologias para o orgânico. O que é isso?